Hahahaha É o dia que a orgia tomou conta de mim, assim Eu saio com o Léo, o Edgar e o Denis Vem o Sandrin, vamos pra onde? Na 4x4 a gente soa O oxe energético, quanta mulher boa Hahahaha E o bagulho tá sério, vai rolar o adultério Sua mina só reclama, mentira a sua paz Ela é chata demais Procura a profissional, meu mano que ela sabe o que faz É uma coisa louca, tica, tica em cima de mim Hahahaha Assim, antes, durante e depois É, até o fim Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Sentada no meu colo, a gente zoa Gata que delícia Hahahaha Boa Oi, o bagulho tá sério, vai rolar o adultério Sabe esses dias que tu acorda de ressaca Muito louco, doidão Sua roupa tá cheia de lama e a cachorra tá na cama É o dia que a orgia tomou conta de mim É, nananã Eu saio com o cadão, o Edgar, o Denis e o Sandrinho Vão pra onde? Oi, na 4x4 a gente soa O oxe energético, quanta mulher boa Hahahaha Oi, o bagulho tá sério, vai rolar o adultério Tum, 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 tum